Olá galera, tudo bom? Mais uma vez aqui um vídeo pra vocês Mostrando uma partida que eu joguei no chess.com Com um rapaz da Sérvia, né? Matheus, né? Nome brasileiro E um que aí tem parecido com o meu, né? E eu joguei novamente a London, vamos ver como é que foi Foi uma partida bem interessante, bem legal, bem instrutiva Espero que vocês gostem Então, a partida começou assim, ó D4 O meu adversário jogou E6, tá? Bispo F4, bispo da London C5, já atacando o meu peão, né? Complicado isso aí, mas eu, normalmente eu faço isso aqui mesmo E3 Cavalo C6 C3 Reforçando o apoio desse peão aí Dama B6, né? Ele tá de olho aqui, né? Eu poderia defender com a outra dama aqui, né? Ou o que eu fiz no momento Eu fiz dama C2, tá? Que defende do mesmo jeito E evita dele trocar com a minha dama, né? E quem troca, acaba perdendo, saindo em desvantagem Porque vai abrir a coluna pro outro, né? Então, eu deixei aqui, tal E vamos lá Peão pega D4 O meu de E pega o D4, né? Pra manter esse peão aqui, né? Porque a minha ideia é sempre vir pra cá Pra não deixar cavalo entrar aqui, né? Cavalo D4 Pega o D4 Meu peão pegou o D4 Bom, então ele vai tomar o meu peão já já, né? Deu o cheque, né? Bispo D2 Defendi Só que o meu peão continuou no ar lá, né? Então, ele tomou o meu peão, né? Bom, então agora Cavalo F3 Atacando a dama E defendendo o meu bispo E ele preferiu tomar o meu bispo E eu tomei com outro cavalo Pra manter esse cavalo atacando a dama, né? Né? Então, tá Dama F6 Tá Só que a dama dele continua na minha raiva de ação, né? Bom Bispo E2 Né? Pra deixar o O rei mais protegido, né? B6 Beleza? Ele tá querendo colocar o bispo dele aqui Pra atacar meu cavalo, né? Bom Cavalo E4 Eu ataco a dama dele Tem que tirar essa dama daí Ele tá perdendo tempo com a dama Eu já tenho Uma, duas, três, quatro Peças desenvolvidas Ele só tem a dama, né? Então, vamos lá Rock pequeno Aqui o melhor seria rock grande, né? Mas eu achei que ia ficar muito disposto o meu rei, tá? Então, eu fiz o rock pequeno Coisa do rei na casinha Bispo B7 Cavalo C3 Então Torre C8 Aí ele faz um raio-x na minha dama Né? Não é muito interessante Mas tudo bem Torre de A d1 Cavalo F6 Dama A4 Eu já tenho várias peças Querendo apontar aqui pra esse peão, né? Dama, torre Logo, logo vai vir um cavalo, né? A6 Aí, já coloquei o cavalo Então, eu tenho três peças mirando o peão, né? B5 Aí eu vou ter que tirar a minha dama daqui e tal Mas eu continuo com a dama mirando aqui Várias peças no mesmo ponto Ele tem um, dois e três E o rei é uma proteção que quase não vale, né? Mirando esse peão Então, eu continuo com três peças E ele praticamente duas, né? Rock pequeno Agora ele tá com duas peças mesmo Então, já que eu tenho três ataques Ele tem duas defesas Eu vou lá, né? Tomei o peão Ele veio com a torre Pra cravar a minha dama, certo? Eu não consigo pegar, né? Bom O que que eu fiz? A única jogada interessante no momento é essa Dei um cheque Em F6, tá? Né? Porque aí eu atiro a minha dama aqui também Então, peguei o cavalo dele Ele tomou de peão Eu acho que a melhor jogada seria tomar de dama, né? Mas tudo bem Dama G4 Ele abriu aqui Né? Do rei dele, né? Tá meio complicado Rei F8 Dama H5 A minha ideia é qual é? Atacar esse peão aqui, né? Botando o bispo aqui Aí ele percebeu, voltou Aí, bispo D3, atacando Aí ele fecha a minha diagonal aqui Né? Com F5 Muito bem Torre F E1 Agora, eu visualizei uma jogada aqui E se eu tomar esse peão aqui Esse peão tá cravado Ele não pode sair daqui Porque essa torre Tá na mira da dama, né? E a dama tá sem proteção E perde a dama, né? Bom, aí ele foi lá É rei H8 Não sei por que ele fez isso, né? Acho que esse lance foi muito ruim Eu fiz o que eu tava pensando Bispo pega F5 Ele não pode tomar Porque eu pego a dama dele Torre C5 Agora ele crava o meu bispo aqui também Ele foi esperto Só que Só que Não adiantou nada É mate 1, né? Dama pega P1 E é mate Essa partida se resolveu facilmente O adversário Jogou bem também, né? Mas não deu certo Espero que vocês tenham gostado dessa partida Se inscrevam Compartilhem E foi o sistema London funcionando de novo, né? Tá bom? Obrigado, galera Até a próxima Tchau Tchau